Um recido de longa data, então é muito gostoso ter uma música tão significativa, porque o Natal já está chegando, estamos quase no Natal, e um concerto com repertório assim, certo, é nos lembrar disso. Numa época em que as notícias estão tão diferentes, tão outras, e então nos fazer voltar de novo para essa reflexão, essa sensação e essa lembrança de que nós estamos mesmo vivendo o tempo do advento, que antecede o Natal, que é tão significativo para todos nós. Então, eu agradeço muito, muito, muito a presença de todos aqui, fico muito feliz em receber tantas pessoas que para mim são muito queridas, aqui no nosso palco, que não é palco, e também aqui na plateia, aqui também, não é uma plateia. E, Leandro Mélis, muito obrigada e aproveitem muito bem. E, Leandro Mélis, muito obrigada e agradeço, AmOur Mélis, muito obrigada e agradeço, Amém. Amém.